Bom dia, minha gente. São 10 horas, eu tô bem acordada, se não sabe. Fabiana está vindo, não sei em que trajes, portanto, então deixa eu ver primeiro, antes de mostrar pra vocês. Ó, está ótima, de camiseta e calça. Ela fez assim, ó. Ela não quer ver. Por favor, amor, vocês estão acostumados em ver eu trajando qualquer coisa agora. Não é, bicha? Cara de sono. Por favor, de travessa. Bom, nós vamos tomar café. Olha o que eu trouxe pro café da manhã. Nós vamos comer o bolo. O bolinho de ontem que ela ganhou, que quase guardou embaixo da tampa, a gente não pôr na vingada. Mais ou menos isso, né, amor? Quer dar um, hein? Deixa eu ver se eu tenho dignidade. Oi! Então tá, nós vamos tomar café, nós vamos sair. Tá falando? Hoje eu vou fazer um workshop de teatro com o Léo Fuchs. Inclusive, a Fabiana até conhece ele. Ela não vai, não. Vou só eu. Eu vou lá no workshop. Vamos ver. Vou voltar um pouco a minha área, gente. Tô tão feliz por causa disso. Isso faz cinco anos que eu não faço realmente alguma coisa de movimento, de corpo, sabe? Relacionado a isso. Então assim, eu tô muito ansiosa pra ver qual que vai ser. E se der, eu mostro pra vocês, tá? Então, cross fingers. Cross fingers? Dedos cruzados. Minha gente, agora é hora de lavar roupa. Aqui, ó. Eu não sei se a Fabiana não sabe como usa essa máquina ou se ela quer que eu ajude ela, mas vamos lavar roupa. Vou explicar. Assim, essa daqui é a máquina de lavar, tá? Daí a gente regula aqui do jeito que a gente quiser. E aqui você pode pôr também o tipo de roupa que você tem. Normalmente se usa esses líquidos assim ou uns sachezinhos que são pequenininhos. E depois essa aqui é a máquina de secar. Então daí você põe quanto que tem, né? De roupa, que tipo de roupa. E aqui também, quanto você quer o tempo de secagem. E ela é aqui assim, ó. Tá vendo? Isso tudo tem aqui nessa casa onde eu tô, tá? Que a Fabiana tá também. Então, se você tá vindo pra Orlando, tá vindo dúvida, não sabe se quer ficar em hotel. Acho que normalmente alugar a casa é melhor. Depois eu vou mostrar pra vocês. Aqui tem um quarto aqui, ó. Tem outro quarto aqui. Outro quarto aqui. Tá vendo? Ai, que lindo esse quarto! E aqui acho que tem alguma outra coisa também, mas tá fechado. Não dá pra eu abrir. Aqui tem o banheiro. Aqui, ó. Metade de pijama, metade de roupa. Tá, minhas vezes? Aqui, e aqui é o box. Deixa eu ver se eu acendo a luz aqui pra vocês. Aqui é o box, ó. Pra tomar banho. Tá vendo? Então, assim, é bem legal, é bem espaçosa a casa. E aí a Fabiana tá num outro quarto que tem aqui. Então, agora nós vamos lavar roupa. Tá bom? Minha gente. Porque a gente também é dona de casa. Gente, deixa eu dizer o que tá acontecendo. O vlog, eu esqueci do vlog, né? Tô meio descabelada. O que que já aconteceu? Eu saí de lá da Fabiana, né? Da casa. Fui comer uma coxinha e tô aqui no espaço onde vai ter o curso de teatro. Gente, tô no meio do curso, tá? Essa é a minha parceira de cena. A minha parceira de cena, vocês vão ver depois no vlog. Não vai poder falar, não pode falar. A gente não pode falar nada. Tô tão emocionada. Aqui, galera. A gente tá no intervalo agora. Mas já ri, já pulei. Dansei chucho, tô comendo sanduíche. A gente tem que fazer uma cena, né? Não pode falar. Mas pra contar que nosso marido é gay. É isso. Tristeza, gente. Quem quer se apresentar aqui pra vocês no meu canal? Olá. Desculpa, eu tô com a boca cheia. Meu nome é Juliana. Eu sou aqui amiga da Vânia. A gente se conheceu hoje. Estamos aqui. Se divertindo hoje. Melhores amigas de infância, já. Desde, ó, muitos anos. A gente esperou esse momento pra se encontrar, né? Muitos anos, já. É tipo isso, gente. Exato. Tem alguém que vocês conhecem? Annalaiza. Annalaiza está aqui. Vou mostrar pra vocês. Acho que vocês devem conhecer. Annalaiza. Annalaiza. Annalaiza tem um canal aqui no YouTube, gente. Fala, mas a gente tem que gravar junto, né? 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 Tô fazendo vlog hoje de manhã. Já escuta, tá todo esquecido o meu vlog. Acordei de manhã, fiz o vlog, depois esqueci. Então agora as pessoas não estão entendendo nada. Então, a gente tem um curso de teatro? Então, um curso de teatro, gente. Ela linda e eu assim, toda cagada. Ah, até parece. Enfim, dá uma olhada agora. Agora tá no intervalo e depois nós vamos fazer uma cena. Tá? Depois eu volto. Gente, olha que desmontei a rua, meu Deus. Já acabou o curso, tô indo pra casa. Vou sair pra jantar com a Fabiana. Mas olha isso, gente. Um mini parque na Disney, aqui em Orlando, tudo é motivo pra diversão, né? Ai, gente, eu amo esse lugar. No vlog, depois da aula de teatro, agora a gente vai comer aqui no Seito Sushi. Tá? Então, é isso. Tem alguém que deve estar esperando a gente aqui. É isso, gente. Nada pra falar agora. Fabiana vai fazer uma gravaçãozinha agora pra quem, Fabiana? Quem tá aqui retado. Ai, tá bom, não pode falar agora. Olha quem tá aqui. Ah! Chegamos em casa, depois do nosso jantar no japonês. Deixa eu falar, Fabiana, que graça que é o Marcelo Rezende. É uma pessoa decentíssima. Olha, eu não conhecia ele. De ter jantado com ele. Ele é uma... Gente, ele é um amor, assim. Eu não conhecia, eu fiquei encantada. Família toda dele, né? Família toda, todo mundo super muito educado. Tô seguindo ele no Instagram, minha gente. Se eu tô... Ele agora tem Instagram, sigam ele. É, eu vou pôr o Instagram dele aqui pra vocês. Mas agora eu estou exausta. Então, esse vlog que vocês estão assistindo agora é o que eu vou editar daqui a pouco. Assim que eu acabar aqui... Posso acabar a minha figuração? Posso ser terminada? Não, gente. Deixa eu saber, eu fico em todos os vlogs dela na figuração. Então, agora eu vou editar pra vocês. Daqui a pouco vocês vão assistir lá no YouTube. E vai continuar depois. O bolo, aquele bolo de ontem que a gente abriu. Que eu quero deixar... A figuração vai voltar agora. Eu quero deixar claro. Já marriu o cabelo, gente. Eu quero deixar claro que esse bolo aqui, ó... Vem pra luz certa, pra eu mostrar pro povo. Volta pra cá. Gente, ela comeu só, tá? Participação nenhuma minha. Vai ter participação amanhã. Vou tomar com um cafezinho também. Vai me dar um pedaço do seu olho grande. Tá bom. Porque esse aqui é maguele, mas é um draga. Maguele é uma draga. Tchau, tchau.